O mais difícil foi um acidente que eu tive, né? Você mesmo? Foi, foi. Um acidente que foi um ataque de abelhas, né? É mesmo? É. Isso já tem algum tempo, já. Eu tava fazendo uma... Foi aqui no Rio, lá em Niterói. Tava fazendo uma caminhada, já tem tempo isso, né? Era jovem. Tava fazendo uma caminhada com um grupo. Aí a gente entrou numa mata mais fechada, aí um grupo ficou pra trás e eu e mais dois resolvemos seguir pra acharmos uma trilha. Então fomos assim, uma mata mais fechada. E aí nós nos separamos, um foi pra um lado, eu e o outro ficamos juntos, assim. E de repente eu ouvi o outro gritar socorro, gritar não falar socorro, mas logo em seguida chegou um chame de abelhas, assim, de filme e... Pesado, assim? Filme, assim, aquela coisa de... É, foi bem difícil. E como que é? Aquilo é desesperador. Aquilo é assim, falta... Elas vão atrás de você mesmo? Elas... A gente... Eu e o que ficou junto comigo, a gente tava numa laje, assim, e tinha tipo uma queda, assim. Como se fosse um leito de um rio seco, assim, uma cachorrinha em água. É uma queda, assim, que não dava pra ver o fundo, que tava escuro. Sim. E elas chegaram de forma, assim, uma voracidade impressionante, uma quantidade de abelhas, assim, bizarra. Não. Você não pensa... E aí eu falei, vamos pular, vamos pular. Ele, não, não dá pra ver. Eu pulei. Aí eu corri, achei que elas tinham vindo atrás de mim, voltei, enfim. Elas não me largaram. Mesmo na água, não? Não, não tinha água. Ah, não tinha água? Não tinha água. Era seco, era seco. Aí uma hora, isso foi a parte pior que eu lembro, assim, que eu... Cara, que desespero. É, eu recostei, assim, tipo... Não tenho o que fazer, eu não tô conseguindo sair. Eu tava preso na mata. E elas continuavam. E eu tava muito cansado, começou a me dar um sono. Sono, sono, sono incontrolável, assim. Uma vontade de dormir, assim. Eu já tava sentado, assim, ficava dando peteléco nas abelhas, assim, pra elas largarem meu braço, assim. Aí eu resolvi recostar, assim... É muito veneno, né, já? É, muito, muito. Abelha e tudo quanto eu dar. Aí eu resolvi recostar, assim, pra... Resolvi recostar pra tirar um cochilo. Eu pensei, assim, eu vou dar uma cochiladinha aqui, daqui a pouco eu saio. Aí quando eu tava dormindo, assim, quase dormindo, né? Quando eu tava, assim, de olhos fechados, assim, abracei minha mochila, assim, me veio um... Eu não vou aqui. Me veio um entendimento, assim, né? Uma voz interior, que eu queria chamar, assim. Uma voz, assim, você não está dormindo, você está morrendo. O quê? Que ali eu ia dormir, as abelhas me pecando. Mas veio um entendimento, assim. E eu lembro de eu... Eu confesso pra você, porque a coisa é tipo... Teu amigo tava falando, você não perdeu. É, com os dois. Eu confesso que teve uma hora que o primeiro pensamento foi... Mas não tem o que eu fazer, eu já tentei de tudo. Eu já tinha tentado, eu resumi aqui. Meio que aceitando a morte, um pensamento. Eu já tinha tentado de tudo pra sair daquela situação. Não adianta você fazer isso, abaixar, correr... Não, muita delha. Eu não tava conseguindo sair daquele invólucro de selva que eu tava preso, assim. Cara, que desespero. Eu tentei de tudo. Era pedra, mato fechado, enfim. E o primeiro raciocínio foi, assim... Mas pelo menos eu vou terminar com esse... Porque é um sofrimento. Porque eu não tenho mais o que fazer. E quando eu tava quase aceitando essa cena, assim... O meu filho mais velho, ele tinha um ano. Aí eu lembrei, assim... Cara, mas meu filho vai ficar sem pai, cara. E eu tive um pai muito ausente na minha vida. Eu falei assim... Aí eu pedi a Deus, assim, tipo... Eu rezei, assim... Cara, porra, não deixa meu filho sem pai, não. Deixa eu mais tempo com ele. Me tira daqui, me tira daqui. E aí eu, assim... Vou ser muito sincero. Cara, eu tenho um hiato aí que eu não lembro. Você lembra? Você sentado? Já fiz até hipnose. Com a mochila aqui, com a mochila e o olho fechado. E o momento seguinte? Tem um hiato que eu não lembro. Lembro de flechas. Sei. Eu estava caminhando numa ravina, assim... Que tinha uma estrada de chão e tinha um carro... Parado com três pessoas fazendo sinal pra mim. E eu... Fiz sinal pra elas que eu não tava... Aguentando mais andar. Então elas vieram ao meu socorro, me pegaram... E era uma estrada que dava numa fazenda e que... Era um médico e um cara... Acho que era um juiz e um outro... Eles me pegaram e me levaram pro pronto-socorro. Segundo o médico que me socorreu de primeira, assim... Que é um amigo meu que eu tenho até hoje. Eu tomei mais de seiscentas picadas. Nossa, caramba, velho. Que roupa que você tava? Tava com o braço de fora? Eu tava com uma bermuda e uma camiseta. Mas na hora, você tira a camisa tentando proteger a cabeça. Eu tomei picada no céu da boca. Tomei picada... Tudo que você pode imaginar, assim, cara. Abelha dentro do ouvido. Nossa, mano. Cabelo... Eu tinha o cabelo curto na época. É terrorizador esse ataque, assim. É desesperador. Me falta português pra narrar, pra refletir. E vocês não mexeram em nada. Não. Provavelmente, depois, a apuração foi que o que se separou... Talvez ele tava com o facão. Podia estar limpando, assim, pra achar. Isso bateu numa árvore. Isso é uma suposição. Claro, claro. Porque os dois morreram. Eles morreram? Morreram. Os dois morreram. Os dois faleceram, infelizmente. Lá mesmo no local ou chegaram a ser atendidos? Não, no local. Nossa, cara. Era o teu destino também. No local. Alguma coisa aconteceu, cara. Ali... Que doideira. E tem esse ato aí que foi o ponto mais crítico da minha vida, assim. É. E é inexplicável o que aconteceu ali. Eu não sei. Não sei. Nossa, cara. Não sei o que aconteceu. Você não lembra? Você levou... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei.